Nossa mãe, que cheiro bom! Gostou? É que eu acabei de peidar. Se você peidasse cheiroso desse jeito, meu pai só vivia cheirando seu tororó. Menino, você me respeita. Eu tava brincando, esse cheiro é porque eu tô fazendo bolo. Ai, que delícia! Bolo de quê? Bolo de tomate. Que viagem é essa, velho? Essa gente inventa cada coisa. Bolo de tomate? Porra! Assim eu não quero, assim eu não como. Nossa! Deixa eu procurar aqui. É, filho, não achei. Não achou o quê, mãe? Alguém te oferecendo bolo. Nossa, mãe, também não precisa humilhar. Gente, deixa aí nos comentários. Vocês comeriam bolo de tomate porque... Pera.